Pode até não parecer, mas esses pacotes que você está vendo em cima da viatura estão avaliados em quase um milhão de reais sim. Essas pedras foram apreendidas pelo pessoal do COD, como a gente pode perceber. E essas pedras, só para que você entenda um pouco mais, elas são muito utilizadas nas indústrias farmacêuticas, principalmente em países asiáticos. E esse material tem um valor muito alto, é um valor muito cobiçado, só que o motorista que estava, inclusive, dirigindo esse caminhão, que foi encontrado esse material, não conseguiu explicar para a polícia exatamente o que significa esse material, de onde veio o sitianote. O material estava na boleta do caminhão, as equipes do Comando de Aperação de Vizinhos em abordagem conseguiam identificar esses dois em volta com as pedras. De imediato, o motorista falou que não tinha realmente a nota fiscal das pedras de fel. É uma pedra que realmente tem grande valor agregado. E ele disse que sairia de Rondônia, com destino a Anápolis. E o mercado dessas pedras de fel bovinos aí, geralmente, é o mercado da China, onde é feito medicamentos, principalmente para medicamentos de condição de crianças. Agora, Major, a gente chama muita atenção porque, assim, a experiência dos policiais, né? Justamente porque, por exemplo, se eu abro ali a boleta de um caminhão e encontro isso aí, eu não vou conseguir nunca identificar, né? E o motorista achou que passaria batida, até porque ele já estava quase chegando no destino final. Sim, é uma coisa diferente para o Comando de Aperação de Vizinhos, na verdade, é a primeira, né? Só que os policiais atentos, né? E na entrevista também, viu ali que como o condutor estava transportando de um ponto ao outro, não conseguiu falar que tinha a nota fiscal, então os policiais ali pesquisaram, olharam na internet e entraram em contato com a Receita Federal, conseguimos identificar que se tratava de uma pedra de fel com grande valor agregado, que deveria ter recolhido ali os impostos. Então, o pessoal ali, com a sua dinâmica ali, conseguiu identificar e dar a cadeia no condutor. Agora, Major, só para a gente finalizar aqui e explicar para quem está em casa, o transporte dessa pedra não pode ser feito dessa forma e quem transporta tem que ter tudo devidamente documentado para não ter problema, né? Na verdade, sim. A documentação tem que ser, como eu falei, já é uma pedra com um grande valor agregado, né? Então, a documentação, a nota fiscal, da Receita Federal, o recolhimento dos impostos e etc., tem que ser devidamente documentado e para ser transportado de um ponto para o outro, principalmente para fora do país. A gente mostra mais uma vez para você de casa a imagem desses dois pacotes que, para nós que somos inexperientes, pode parecer qualquer tipo de pedra, menos uma pedra tão valiosa que chega, inclusive, a ser vendida aí para o mercado asiático, para essas indústrias farmacêuticas, geralmente por um preço maior do que o preço do ouro. Só que agora, essas pedras foram apreendidas aqui na nossa capital pelo pessoal do COD e essas pedras agora, o motorista tem muito o que se explicar e é claro que as investigações seguem para saber de onde esse material veio e para onde ele iria, quem iria receber o material.